Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar, adorarei, adorarei, adorarei. Não me derrumpa, quero adorar. Já são dez anos andando todo o Brasil e em cada lugar que chegamos a única coisa que queremos é adorar. Quero sentir a sua presença. Obrigado, Jesus. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu, eu posso adorar. Com o sangue, o sangue que Jesus por mim derramou, me deu um livre acesso pra entrar. Ninguém agora vai sentir por mim. A tão real presença do Senhor, sou sacerdócio real, sou um povo adquirido, Sou mais um escolhido pra ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, 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 adorarei. Não me derrumpa, quero adorar. Ah! Eu douceоту GRÜNEN compatriamo. Eu estou decidida para adorar. Eu te duper. Eu não Erro passar só da mí, meu amor a verdade. Eu não perdi. Eu não perdi. Eu não perdi. Deu que eu ia. Mesmo chorando Quero adorar Faltando tudo Quero adorar Mesmo sofrendo Quero adorar Se tu não gosta de barulho Sai de perto de mim Quero adorar Se tu não gosta de barulho Sai de perto de mim Deixa eu adorar Deixa eu levantar a mão e dizer Adorarei Adorarei Vem adorador Aqui tem adorador Vem, vem, vem Adorarei Adorarei Não me interrompa Quero adorar Adorarei Adorarei Não me interrompa Quero adorar Não me interrompa Quero adorar Adorarei 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 A CIDADE NO BRASIL